Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês e iniciando mais um Expresso Matinal. Separei algumas notícias aí para te informar durante esse dia e espero que vocês gostem, por isso eu aconselho vocês aí, peguem seu cafezinho e relaxem para ouvir as notícias e ficar bem informados, tá certo? Vou começar com uma notícia que, por incrível que pareça, não tem nada a ver com o Covid, tá certo? STJ bloqueia 15 milhões de desembargador do Rio de Janeiro após delação de ex-presidente da FETranspor. O desembargador Mário Guimarães Neto do Tribunal de Justiça do Rio teve 15 milhões bloqueados hoje pelo ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira uma operação de busca e apreensão no gabinete do magistrado. O pedido foi feito pela Procuradoria Geral da República. Apontou que ele teria remetido para fora do país ao menos 2,3 milhões de dólares ou 9,2 milhões de reais. Ele é investigado por venda de sentenças judiciais. Então vocês vejam aí o grau que está o nosso judiciário. Não é a primeira denúncia, não vai ser a última pelo jeito. Anda acontecendo com uma frequência até que assustadora. Então fica o nosso alerta ligado aí por conta desses juízes que andam vendendo sentenças aí. Não é o primeiro caso, tá gente? Então eu sugiro que vocês procurem aí na internet e vejam por vocês mesmos que não é a primeira vez aí que acontece esse tipo de coisa. Suspeita de fraude em licitação para construção de hospitais de campanha assombra o governo Witzel. Esse é realmente uma denúncia recente que está assombrando sim o governador. Sabemos e eu já falei aqui diversas vezes para vocês que ele colocou o sigilo sobre um bilhão e meio de reais que estava sendo usado justamente no combate ao ao covid-19. Após a ocultação de contratos de quase um bilhão feito pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro com a Organização de Saúde IABAS, organização esta que foi proibida de contratar com a Prefeitura do Rio por envolvimento em irregularidade para gerenciar os hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro. Agora surgem denúncias de fraude no processo de licitação que deu vitória a esta empresa. Existem propostas idênticas feitas por duas empresas diferentes, o que levanta a suspeita de que houve fraude na licitação, segundo o portal G1. A Épicos Eventos fica em Minas e a Corporate Events no Rio. Os textos da proposta parecem plagiados, copiados e colados. Em um trecho, por exemplo, ambas escrevem quartos de UTIs com piso vinílico, tubulação de cobre para oxigênio e ar-condicionado e camas, no total de 157 unidades tamanho 3 por 2,40 metros. A diferença de preço entre elas é de 1,5 milhão. A Épico oferece 24 milhões e a concorrente 25,5 milhões. A equipe de reportagens esteve nos endereços registrados, como sendo na Corporate Eventos no Rio. O primeiro é em Jacarepaguá, é uma casa e a moradora que atendeu o interfone disse desconhecer a empresa. No outro local, na Barra da Tijuca, a empresa ocuparia salas que estavam vazias. Então fica aí o registro e o assombro que causa saber que o nosso dinheiro está sendo jogado na lata do lixo, está sendo desviado. Infelizmente, como falamos aqui, como falamos no canal Question-se também durante as lives, esse caso da pandemia aqui no Brasil, esse estado de calamidade que foi decretado, serviria sim para desviarem dinheiro, já que o governo federal cortou a mamata dos corruptos, agora eles estão querendo tirar a limpa aí, passar a limpa o período que ficaram sem desviar dinheiro. Fica aí a nossa indignação, porque é o nosso dinheiro e são vidas que estão deixando de ser salvas por conta de desvios de dinheiro público. E aí, senhor Witzel, o senhor não vai fazer nada? Ou o senhor vai continuar mandando droninho para falar para o pessoal ir para casa, para não fazer aglomeração? É uma brincadeira, né? Governo federal investe 1,16 trilhão, ou seja, 1 trilhão 160 bilhões de reais no combate ao Covid-19. Isso é para calar os críticos que dizem que o governo federal não está fazendo nada, que Bolsonaro está atrapalhando o combate ao Covid-19. Está aí, 1,16 trilhão. Gente, é dinheiro demais. É muito dinheiro, uma porcentagem muito grande do PIB do Brasil que está sendo investido. E é enumerado, eu vou falar aqui para vocês, R$ 212,4 bilhões para vulneráveis e trabalhadores, R$ 133,4 bilhões para estados e municípios. E esse é o detalhe, estados e municípios estão querendo jogar suas dívidas para o governo federal. O governo federal vai ter que pagar a diferença do que eles estão deixando de arrecadar por conta da quarentena que eles mesmos estão impondo. E o pior de tudo, não há uma contrapartida. Porque poderia se exigir, por exemplo, olha, o governo federal vai repor essas perdas que vocês estão tendo de arrecadação. Em contrapartida, vocês vão reduzir o gasto do Estado, por exemplo, em 30%, 20%, 10%, 40%, aí ia decidir uma porcentagem. Mas não há contrapartida nenhuma, eles não precisam fazer nada. O governo federal vai ter que bancar tudo. Isso é um assalto aos cofres do Tesouro Nacional. E nós temos que ficar assistindo isso calado? Não. É por isso que a tag Fora Maia ficou em primeiro lugar no Twitter com mais de um milhão de tweets para provar para ele que ele não tem popularidade. Eu faço até um desafio. Maia, sai na rua. Testa sua popularidade com o povo. Vai fazer uma caminhada. Vê se o povão vai gostar. Aproveita que as ruas estão vazias, hein? Vai dar uma voltinha. É uma brincadeira. 524 bilhões em medidas de fluxo de caixa e programa para empregos nas empresas. R$ 274,1 bilhão em créditos para diversos setores. Então vocês vejam que o governo está trabalhando em diferentes frentes, em diferentes setores, para manter o emprego, para não deixar a economia se quebrar completamente, enquanto os governadores estão surfando na onda da pandemia, brincando de fazer política com um assunto sério, afrontando o governo federal, e com a anuência do STF, com a anuência do Congresso, enquanto uns querem trabalhar, precisam trabalhar, outros que são abastados, olha, fiquem em quarentena. Muito fácil ficar em quarentena quando você tem pessoas te servindo, quando os caminhoneiros estão transportando o Brasil, não estão parados. Os caminhoneiros não podem ficar em casa porque eles são imunes, né? Eles foram vacinados. Quando tem motoboy para levar o delivery para vocês, aí é muito fácil pedir a quarentena, né? Eu quero ver se cortar tudo isso. Se vocês vão querer continuar em quarentena, vamos deixar os trabalhadores de supermercados em casa também? Eles não são imunes, não foram vacinados. Ou a vida deles é descartável? Vocês se preocupam tanto com a vida? Por que essa hipocrisia? Então vamos ser pelo menos coerentes. Vamos fazer uma reabertura do comércio, uma reabertura da economia gradual, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, utilizando máscaras, higiene, assepsia ali com álcool em gel, lavando as mãos com água e sabão, lavando o rosto, tomando as precauções necessárias para se evitar a contaminação. Mas não, vocês querem quebrar a economia. É por isso que Bolsonaro chutou o balde e deu nome aos bois. E falou que Rodrigo Maia quer quebrar o Brasil. Então ele simplesmente falou a verdade. E foi para isso que nós votamos nele, tá? Nós não votamos em Bolsonaro para ele ficar calado. É justamente para ele falar a verdade e para ele peitar o que tiver que peitar. O que tiver de errado. Negócio da China. Reino Unido paga 20 milhões de dólares por novos testes de coronavírus da China que não funcionam. É uma brincadeira, né? A China está brincando com fogo, gente. Olha, é demais. Eles criam uma situação, aí depois eles saem daquela situação, deixam o mundo numa situação muito pior do que eles ficaram e ganham dinheiro com isso. Vendendo testes, vendendo equipamentos, mas um detalhe, todos defeituosos. E aí? Como que fica isso? Aí o cara usa um teste que está com defeito, ele é diagnosticado com coronavírus e na realidade não está. Outro é diagnosticado que não tem coronavírus, mas ele está com coronavírus e acaba falecendo por conta disso. O mundo precisa tomar uma atitude nessa questão da China. É necessário tomar uma atitude, uma atitude radical. Um embargo seria o ideal, porque a China precisa sentir as consequências do que eles estão fazendo, tá? Para fechar as nossas notícias aqui, Netanyahu aprova plano preliminar para suspender gradativamente as restrições de bloqueio em Israel. Olha, é o mais inteligente a se fazer. Você vai reabrindo o país gradualmente, seguindo as recomendações, tomando todos os cuidados necessários para evitar contaminações. que o vírus vai continuar se disseminando. Isso é fato. Uma vez que ele entrou no país, enquanto ele não cumprir o papel dele ali, que vai ser contaminar cerca de 60% da população, 70%, não vai parar a pandemia. Isso todos os especialistas falam a mesma coisa. Então, é uma forma mais inteligente. Olha, vamos abrir gradualmente a economia, porque o país não pode, nenhum país do mundo pode parar totalmente. Então, tem que se fazer essa abertura. Eles já perceberam o que está acontecendo no mundo, isso é óbvio. Eles viram que as economias, principalmente as ocidentais, estão degringolando, estão quebrando. Por isso, eles têm que reabrir todas as economias, fazer voltar a produzir. É um mal necessário, digamos assim. Bom seria se houvesse recursos para todo mundo ficar em casa até não termos mais casos de contaminação. Seria ótimo. Mas isso é um mundo de fantasia que só os socialistas vivem. No mundo real, a economia precisa girar justamente para cuidar dessas pessoas que vão se contaminar e vão necessitar de cuidados médicos, vão necessitar de equipamentos, vão necessitar de outras pessoas para cuidarem deles. Então, tudo isso se faz apenas com dinheiro. Sem dinheiro, não tem como fazer. Então, fica aí o nosso alerta para os nossos governantes aqui. E eu quero fechar com a notícia aqui do querido Dória alfinetando novamente o presidente. Ele não perde a oportunidade. Ampliou a quarentena aqui em São Paulo para dia 10 de maio. Creio que o povo não vai resistir a isso. Não vai conseguir ficar em casa mais porque falta recurso. Falta recurso. O povo não tem de onde tirar para comer. Eu estou vendo pessoas que estavam hoje mesmo aconteceu de ver uma pessoa que estava um dia sem comer porque não tinha. Ela falou não consigo. Não consigo comprar. Estou sem trabalho. Parte o coração ver esse tipo de coisa. Não é querendo ser do contra como o pessoal fala. Olha, vocês são loucos. Em vez de ficar em casa quer ir trabalhar. Não. É uma pessoa que não tem condições de ficar em casa. e aí ele usa essa tática de ampliar a quarentena tudo politicamente. Ele está utilizando a pandemia politicamente. Agora ele fala o que? Olha, quem agride a Câmara agride a democracia. É uma brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto do Dória. O plano dele de ser presidente da República está levando o Estado de São Paulo a falência. Não dá para aguentar mais. Não dá para aguentar mais. O pessoal está organizando passeatas, organizando caravanas do Fora Dória porque não aguentam mais. Não há recurso para as pessoas ficarem em casa. É preciso tomar uma decisão. Com o Dória não dá mais para ficar no governo. Isso é fato. Um grande abraço aí e que Deus abençoe o dia de vocês. Tchau. Tchau.